É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só metacara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Pelas palavras me cantou Agora a venda me vai acendendo o que você negou Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui 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 Fascinei em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta te valer cedendo o que você negou Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Tô bolsa, tô bolsa, vim devagarinho, garota Ate a luna forte, não é aqui Ate a luna forte, não te abençoe 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 Galvin Lopes, né? Ate a luna forte, não te abençoe 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 Ate a luna forte, não te abençoe